Música Olá amigos conhecidos e haters, tudo bom? Já vamos direto ao assunto, porém umas coisinhas rápidas Antes, se inscreve aqui no canal, dá aquele teu joinha Se importa com as pessoas que acabam produzindo material pro YouTube, pra internet, pra várias coisas, beleza? E também me apoia no Patreon, aqui embaixo tem os links, tudo Seja o meu patrão, digamos assim, né? Mas dá aquela forcinha pra que eu consiga e continue fazendo vídeos, beleza? Vamos ao assunto, o que eu quero desde o início já falar? A minha ideia inicial desse vídeo era falar sobre uma coisa que surgiu e aí só melhorou com a ideia Da saída do vídeo de ontem, do trailer sobre Star Wars O que eu queria falar inicialmente? De uma hora pra outra todo mundo ficou chato com essa história de Eu não gosto de tal coisa, eu não gosto daquilo ali Pera aí, ninguém em um momento chegou pra ti, o que que você gosta? O que que eu quero dizer? A partir de agora, parece que o fato de você gostar de alguma música Algum estilo musical, te faz melhor Em momento algum existe isso Não é porque você escuta Tchaikovsky que você é melhor que uma pessoa que escuta Sertanejo Universitário Eu não gosto, mas não é por causa disso que eu vou chegar numa pessoa e vou falar algo Porra, eu tenho um gosto melhor que o seu, então logo eu sou melhor do que você Não, desculpa, mas não O teu gosto é único e exclusivamente teu Tu vai te identificar com as pessoas que tem o teu gosto Mas não quer dizer porque o teu gosto musical seja de um estilo que você seja melhor que outras pessoas O que que eu quero dizer? Aqui em Porto Alegre teve o show dos Los Hermanos Aí uma galera começou Ai, show dos Los Hermanos, que coisa chata Cara, ninguém tá te obrigando aí Ninguém tá pegando e botando uma faca nas tuas costas e dizendo Não, filho da puta, tu vai no show dos Los Hermanos Não, então vá se fuder se você acha esse tipo de coisa Foi quem queria ir Foi mais ou menos 15 mil pessoas que foram no show Parabéns pra quem foi Eu, de alguma forma, gostaria de ir Eu acho que o mais chato agora, digamos, o fã dos Los Hermanos É o cara que reclama do show dos Los Hermanos O cara que reclama lá do Legião Urbana O cara que reclama lá do Luan Santana Eu não gosto de Luan Santana Nem por isso eu fico o tempo inteiro esfregando a tua cara Dizendo, puta que treco chato Ok, entre meus amigos eu vou comentar Mas quando aparece alguém que gosta disso Eu não tenho que ficar esfregando isso na cara de todo mundo Agora vai o momento que eu queria falar O momento que eu queria falar é Ontem ou então hoje, dia 20 de outubro de 2015 Foi lançado o trailer do próximo filme do Star Wars O sétimo filme O Despertar da Força Que pra uma galera que tá esperando isso Vai fazer no mínimo uns 15 anos E agora a gente vai ter o próximo filme do Star Wars Do caralho? Sim, do caralho Mas pra quem é fã? Ao mesmo tempo já apareceu um monte de gente reclamando Ai, Star Wars Que coisa mais chata Vocês se dizem nerd Mas vocês nem são nerdos de verdade Porque vocês tão vendo Star Wars Ninguém tá perguntando isso É cultura pop, meu querido Ninguém tá querendo bater carteirinha aqui E bater carteira na cara dos outros de nerdice Não, é cultura pop, velho Foi graças a Star Wars Foi graças a De Volta pro Futuro Foi graças a uma porrada de coisas Que a nossa geração Tá tendo esse tipo de filme de novo Amanhã, dia 21 de outubro É o filme que vai ter Vários lugares do Brasil Vai ter lá a celebração Do ano que o Marty McFly chegou De Volta pro Futuro Ou então que ele foi pro futuro Ótimo isso Eu tô achando isso fenomenal Porque eu vi o De Volta pro Futuro Quando eu era criança Eu tô falando do 2 Então agora, tipo 30 anos 20 anos depois Eu vou poder De alguma forma Celebrar que o dia chegou Que Marty McFly chegou em Hill Valley Do caralho Aí agora saiu O trailer lá do Star Wars E uma galera Ai, que coisa mais chata Vamos boicotar o filme Porque o filme é chato Cara, ninguém tá te obrigando A não ser que a tua professora Ou então o teu professor de faculdade O colégio esteja te pedindo Uma avaliação baseada em Star Wars Ninguém tá te obrigando Nenhum Teu pai provavelmente Não vai te pegar pelos cabelos Falar Filho da puta Vamos lá Não Ah, bom Vai ter pai que vai fazer isso E eu bato o palmo pra você Que é pai que vai fazer isso Seu filho merece ver filmes legais Mas não quer dizer Que os outros filmes Sejam inferiorizados, cara Eu não gosto de Velozes e Furiosas Eu acho um porre Eu não gosto de Pacific Rim Eu acho um porre Por sinal Eu fiz um vídeo Falando sobre Pacific Rim Que uma galera não gostou Mas Aí é que tá Eu não gostei Tu não é obrigado a concordar comigo Nem por isso eu vou usar Aquele termo de That's my opinion É minha opinião How do you know what's good for me That's my opinion Eu tenho que respeitar a opinião dos outros Eu já fiz muito vídeo falando merda Xingando as pessoas que gostavam de algo E eu fui burro e babaca Eu deveria desde o início Respeitar a opinião dos outros Ou então muitas vezes Tudo Calma, calma lá Isso é apenas uma crítica Você não é obrigado a concordar comigo E eu também não posso me esconder De falar um monte de preconceito Falar um monte de merda E sempre usar o escudinho do Essa é a minha opinião Você não pode isso Justamente isso Eu não Semana passada eu falei da Anitta Eu não gosto da Anitta Mas por quê? Eu não gosto do estilo de música dela Curiosamente eu consigo gostar de Valesca Popozuda E consigo gostar de Ludmilla Mas em nenhum momento Eu quero que você goste daquilo que eu gosto Só porque eu gosto Por exemplo Agora a gente vai ter Star Wars Ao mesmo tempo Tem a empresa dizendo Que o melhor filme do ano Mais esperado É Hunger Games Eu não gosto de Hunger Games A ponto de querer desistir de Star Wars Ah, eu acho legalzinho E tal Enfim Super divertido E parará Mas não é o tipo de filme Que eu estou esperando No mínimo uns 10 anos Para mim o filme mais esperado do ano Sim é Star Wars Ah, eu não vou nem entrar No mérito da questão De querer discutir o trailer Porque, cara Eu estou tendo ataques de fanboysices Desde ontem à meia-noite Agora são, sei lá, duas da tarde E, velho Eu não parei de assistir o trailer Eu assisti umas cinco vezes seguidas Em meia hora E tem gente que com certeza Assistiu muito mais do que eu Mas o que eu quero dizer Por que tem uma galera Tipo Ai, eu não gosto No momento onde tem No mínimo 40 mil pessoas Falando sobre esse assunto Online E aí aparecem uns 2, 13 Coisa de fanboy Coisa de chato Não sei o que Mas quando alguém fala Do teu gosto Tu fica Ai, mimimi Falaram mal do meu gosto E que coisa chata Essa internet Pois é Por que esse tipo de coisa Por exemplo Vou dar um exemplo rápido Até porque o vídeo Já está ficando muito longo Quando eu estava no colégio Eu tinha um grupo de amigos Onde a galera escutava rock Então começou uma galera A escutar seus estilos Dentro de um espaço Eu comecei a gostar Por Nirvana Nunca gostei De coisa muito elaborada Iron Maiden nunca me caiu bem Nos ouvidos Enquanto eu comecei a escutar Nirvana Ramones Tinha uma galera que foi lá Pro Megadeth Então Iron Maiden Parabéns, velho Meus amigos souberam respeitar isso Quando a gente ia pra casa Dos amigos Jogar videogame Rolavam de tudo um pouco Às vezes eles tiravam Uma onda rápida comigo Por causa de Nirvana E Ramones Porque é muito tupá tupá Mas beleza cara Todo mundo se respeitou E hoje em dia Eu volto e meia Converso com meus amigos E a gente consegue Conversar numa boa Sobre isso A coisa é Primeiro de tudo Antes de tu falar mal De alguém Tu tem que respeitar A opinião de alguém Porra Não é qualquer franquia Que consegue deixar O mundo inteiro paralisado Pelo trailer Não é Nem Vingadores Nem Harry Potter Nem Senhor dos Anéis Que eu sou fãzinho De carteirinha De Senhor dos Anéis Nem Senhor dos Anéis Star Wars Fez o trailer Há um tempo atrás De 15 segundos Não Um teaser De 15 segundos E foi uma loucura Agora Star Wars Lançou o trailer Todo mundo parou E tá todo mundo Replicando isso Pensa bem Teu estilo Não Teu estilo Teu gosto Não pode ser maior Do que o gosto De outras pessoas Respeita essa porra Entendeu? Não é porque o fulano Gosta de não sei o que Que você pode chegar lá Bucky Bosta essa merda Não é? É isso aí gente Eu vou ficando por aqui Até semana que vem Desculpa semana passada Não ter tido vídeo Aqui em Porto Alegre Deu um caos Se você souber Dar uma pesquisadinha Viu que deu uma tempestade Que boa parte da cidade Ficou sem luz Mais de 150 mil pessoas Sem luz Então eu não fiz vídeo Sexta-feira Mas isso aí Eu vou ficando por aqui Obrigado Muito obrigado Por ter dado a sua atenção O seu minutinho De atenção E é isso aí Até semana que vem Sexta-feira tem outros tipos De vídeo Falou Tchau